E aí, sobrevivente do Velho Oeste, tudo beleza com você? Giovanni na área com mais uma gameplay de Westland. A gente parou aí no modo história, em falar com o Corvo Negro, ou seja, voltar lá na parada distante. Então, já vamos embora para lá, já vai deixando esse like, pinta esse dedinho e vamos dar seguimento a esse modo história que está sensacional, rapaz. A cada nova descoberta, a gente vai cada vez mais emergindo na história, ficando por dentro dos fatos. Então, vamos voltar lá para falar com o Corvo Negro, né? Top demais, tem ali, ó, um tubo indígena, rapaz, de uma mochila indígena, né, gente? Esses tubos, tubo do cowboy e tubo indígena são relacionados às mochilas, tá bom? Então, vamos embora aí, vai deixando esse like, pinta esse dedinho e aquele comentário que faz toda a diferença. E vamos ver aí o que nos revelará o Sr. Corvo, rapaz. Cadê o Corvo? Ó, o doutor veio com a gente, né? O doutor já está aqui. Então, ó, vamos ter aí... Oxi, tem até um aqui no chão, dormindo, deitado, sei lá o que é isso. Ó, houve um conselho tribal. Foi por isso que não pude ir procurar meu filho. Meu povo está em um caminho de guerra. Atacamos a gangue dos ferroviários, nós ganhamos. E pegamos alguns troféus. Os mantimentos estão aqui nesses sacos. Acontece que estavam envenenados. Dois homens foram para o mundo espiritual. Haverá mais, eu sei. Sou médico, posso ajudar, eu quero. Ajude. Preciso de ervas curativas, quanto mais, melhor. Eita, rapaz! Ele vai... Ó, que legal! Sensacional, gente. Comeram a comida envenenada. Eles obtiveram sucesso quando enfrentaram os ferroviários. Saquearam a comida dos ferroviários. Porém, ao se alimentar com essa comida, eles se passaram mal. O doutor está ajudando aí. E a gente tem uma missão de pegar 20 ervas medicinais, 20 plantagos e 20 agastaches para o xamã. Guerreiros nativos americanos foram envenenados. Preciso pegar ervas curativas e trazê-las para o xamã para poder curá-los. Então, essa é a nossa aventura, rapaz. 20 agastaches, 20 plantagos e 20 ervas medicinais. Todo mundo sabe que as lagoas são os melhores cantos para a coleta desses recursos. Já vamos dar uma passadinha aqui na do norte, para a gente tentar garantir aí. Tentar não. Vamos conseguir sim garantir já as 20 agastaches, né? Ó, rapaz! Bem interessante. Dessa vez não apareceu a oferta, né? Dessa vez não apareceu a oferta não ali, ó. Porque geralmente, né? Eles lançam essa oferta aí. Eu não tenho esses itens, né, gente? Eu não utilizo mais. Mas vamos aqui rapidão aí. Nem se mete confusão, meu personagem. Só tinha duas? Ih, rapaz! O jogo ainda vai dificultar, ó. Só tinham duas, gente. Nessa entrada. Então, o jogo ainda vai dificultar a parada. Que é para a gente não conseguir rapidinho, hein? O que é que é isso, rapaz? Eu não vou nem olhar a lute nem nada. Vou dar um reset ali. Mais uma entrada para ver se realmente é isso que eu estou pensando, né? Se vão dar uma dificuldade. Uma dificuldade não. Não existe isso. Uma dificultada, rapaz, no negócio. Para que a gente, né? Não faça tão ligeirinho assim, será? Não é possível. Não é possível, rapaz. Então, os passeios serão Lagoa do Norte, Lagoa da Floresta, tá? Revezando aí com o Planalto Nebuloso. São cantos que tem ervas, tá? Lagoa Embromada também vai ter o Plantago. Então, as lagoas são os principais pontos, tá, gente? Lógico que nas localidades tem uma ou outra. Ali na parte central, quando se trata de Plantago e de erva medicinal, né? E vamos ver aqui, conferir aí se é isso mesmo. Se só tinha duas ou se for um erro. E se o jogo vai dificultar mesmo, ó. Já que a gente já conseguiu duas. Já conseguimos duas, rapaz. O que é que é isso? Ó. Vamos fechar esse pack de 20 aí, rapaz. O que é que é isso? Tá danado o quê? Acabou já? Deu quantos? 14. Vamos mais uma vez. Eita, rapaz. O que era pra ser duas entradas, vamos ver três, né? Assim espero eu, né, gente? Assim espero eu. Lembrando que dá pra vocês fazerem isso daí com bem mais calma, né? Eu aqui tô na gameplay, então vou tentar acelerar o máximo aí pra vocês. Aproveitando o VIP, investindo as moedas e tal. Faz parte, gente. Faz parte aí do processo, rapaz. Então, vamos embora aqui. E eu vou fazer uma trilha seguindo o caminho. Daqui eu vou pra lagoa ali de nível 1, né? Eu vou até dar uma organizada aí. Pra que ele possa coletar as ervas, né? Epa, não, não é aqui não, rapaz. Cadê aqui? Clica aí. Isso. Ah, já tá. Com ervas de todos os níveis. Então, quando a gente chegar nas outras lagoas vai ser bem mais fácil. Já foi 20? Já foi 20. Então, pega aí o restinho, vá. Pega o restinho. Já tamo aqui mesmo. Então, a primeira entrada ali foi troll. Pra tentar dar uma... Dizer assim, ah, você tá pensando que vai ser fácil. Não vai ser fácil não, rapaz. Mas vambora. Primeira parte cumprida. Vamos pra segunda. É bom porque eu já mostro a vocês, né? A estratégia aí que vocês podem utilizar de boas pra... Tá? Não, não vou participar do ponto tiroteio não. Vou até a Lagoa da Floresta e o ponto tiroteio vai acalhar, né, gente? O ponto de tiroteio veio acalhar, rapaz. O que é que é isso? Então, a gastar-se já tá garantida. Ei, xamã. Esse xamã corvo gosta de botar a gente pra trabalhar, viu? Já é a segunda pedida dele, né? Durante esse capítulo 4. Por ervas. Desde que ele cure os... Os nativos dele, né? E também amole, tá tudo certo, rapaz. Aí, ava medicinal. Agora que tem uma boa quantidade. Ó, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Deu quanto essa primeira entrada? Deu cinco, rapaz. O que é que é isso? Lembrando que a Floresta de Pinho também tem algumas, tá? Então, o nosso primeiro contato com a erva medicinal é na Floresta de Pinhos. Mas, pela lógica do game, deveria, né? Então, gente. Caiu o ponto de tiroteio aqui a doze de energia. E a gente tem a vinte de energia e o Planalto Nebuloso. O que é que eu vou fazer? Eu vou pro Planalto Nebuloso. Porque a gente já vai ter chance aí de encontrar uma ou outra, né? Um ou outro Plantago. Então, já vai adiantando também o do Plantago. Em vez de eu gastar vinte e dois só pra resetar ali a Lagoa, né? Vou gastar vinte. Porque aí eu faço essa rota aqui. Vou aproveitar pra olhar os lutes aqui. Eu vacileira pra eu ter dado uma olhadinha nos lutes da Lagoa, né? Nos lutes da Lagoa, às vezes, vem a erva também, tá? Mas é muito pouco mesmo relacionado a Plantago aqui. É um ou outro perdido, rapaz. Ó, tem uma gastácea ali. Muito perdido mesmo. Muito pouco mesmo. Não é só porque vai... Em vez de gastar vinte e dois de energia pra resetar uma única localidade e não pegar nada. Gastando vinte ali. Você pode fazer todo esse caminho andando, né? Lembrando que você pode fazer todo esse caminho andando. Ele tá danado querendo que eu volte pra lá. Eu não quero voltar pra lá, não, rapaz. Vou até que dar uma parada de rastrear pra ele ficar parando de toda vez mostrar a localidade. Pronto. Que aí eu fico livre pra fazer o meu farm aqui. De boa, de boa, de boa. Carrega aí, rapaz. Carrega aí, carrega aí. O que é que é esse? Acelera, garoto. Vou matar esses camaradas aqui. Vai que eles têm alguma coisa aí. Vamos lá. É um pratinho de cuscuz. Pelo menos alimentou o personagem. É. Pelo menos o bucho foi forrado. Vamos dar uma olhadinha nesse... Tem um outro ali, ó. É, pá, rapaz. Pessoa que a... Não, tem álcool. Não tem evas, não. Você tem o que aí? Ih, um cantinho. Não quero, não. Dá uma olhadinha aqui, porque às vezes tem, né? Não tem milho, tem carvão, tem tudo. Lagoa, pra quem tá iniciando no game, é um canto muito bom de farm, tá, gente? Mas aí não demos sorte, não. Cadê? Vamos olhar esse negócio aí. Sai daí. Sai da minha frente. E o lobo me atravessou. O que é que é isso? Não tem nada, gente. Tu é perda dentro do tempo. Vai, empurra ele lá. Ó, ó que vacilão, ó. Vai olhar, avistar. Cadê o barco? Cadê o barco, ó? Ih! Eita, morreu afogado. Testemunha? Não, rapaz. Não vou servir de testemunha, não. Não vou servir de testemunha, não. Porque não vai sobrar ninguém pra cantar a história de vocês dois, no caso, né? Eu tô por aqui. Vambora. É, gente. Vou coletar mesmo. Tô sem sorte nos lutes. Ó. Eita. Já adiantou ali. Estamos com quantas? Já 16. Já estamos com 16. Duas entradas, né? Aí vamos fazer o mesmo esquema pra resetar. Que aí já dá pra pegar uns plantáguos na outra lá. E às vezes nos lutes do planalto nebuloso vem bastante plantáguos também, gente. Só. São os... É bom porque eu já compartilhei a estratégia aí pra vocês, né? Facilita a vida de todo mundo. Bora, rapaz. Carrega aí. Ô, telinha danada pra carregar. Demorado, rapaz. Acelera esse negócio aí, homem. Que que é isso? Ó. Mas ela medicinal, se tiver umas quatro, tá bom. A gastaxe. Medicinal. Vamos olhar esse lute. Tem uns plantáguinhos aí? Tem, 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 tem. Tem nada, rapaz. Eu acho que possa ser também pra dificultar, né? Quando a gente estiver nessa missão, pode ser que não venha. Mas costuma vir, gente. Eu não sei por que não tá... Não tá rendendo tanto. Ó, mais um plantáguinho aí. Vai, deu um adianto aí, deu um lado. Você vai morrer, cara. Infelizmente, dessa vez eu não vou lhe salvar, não, viu? Tô com pressa. Tô com pressa e o lute só tá dando... Só tá dando couro. Então. Cadê, 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 cadê? Vamos olhar aqui. Fica aí. Fica à vontade na reunião de vocês. Faz de conta que eu... Opa! Aí sim! Por um, gente. Que que é isso? Que que é isso? Por um, tem um, tem um. Teve um. Top demais, gente. Top demais. Top, 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 top. Vambora, voltar pra tribo. Tá aí o nosso jogo e a experiência que não deixa eu mentir, né, gente? É, rapaz. Que que é isso? Vambora, vambora lá. Já podemos voltar. Missão cumprida. Vamos correr até lá 81. Investir umas moedinhas. Vamos rastrear de novo nossa missão. Tô voltando, Corvo Negro. Rapaz, que que é isso, gente? E aí todo mundo já sabe. Ah, Giovanni, se não tivesse os plantagos naquele lúdico, o que você iria fazer? Então, eu iria até a Lagoa Embrumada, tá, gente? Lagoa Embrumada é o canto dos plantagos. A Lagoa da Floresta é o canto da Eva Medicinal. E a Lagoa do Norte é o canto da Agastácio. Tem alguns poucos gatos pingados em outras localidades, mas o ideal sobre evas é Lagoas. A mesma coisa serve para Peles, tá? Peles é a mesma coisa, gente. São as Lagoas. Resolvido. Tamo aqui de volta. E vamos ver aí. Vamos falar com o xamã. O cara ainda tá no mesmo paciente? Bem na hora. Agora, os guerreiros estão curados, graças ao doutor Sombrio. Nós o chamamos assim. Ele foi envenenado por alguma coisa. Não no corpo, mas na alma. Oh! Fale com ele. Eu farei uma porção. Bora falar com o doutor. Todos eles foram envenenados com veneno de rato. Eu mesmo fiz. O torpe me pediu. Ah! Rapaz, peraí. Olha só, gente. Quando a gente foi interromper o carregamento, entendeu? Quando a gente foi impedir o carregamento, O cara lá disse que tava sendo educado com os caras da gangue. Os caras da gangue disseram que preferiam trabalhar com os ferroviários. E ele disse pra gente que ainda tinha uma coisa pra fazer e que eu não queria saber. E a gente viu que ele se agachou pra mexer nas comidas. Então, o cara envenenou, rapaz. Sou um bom químico, mas usei meu conhecimento do jeito errado. A poção pra dormir e dê a mole também foi feita por mim. Opa! O que é que é isso? Thompson ordenou. Enquanto o mole estiver aqui, você fará tudo o que ele pedir. Ah, rapaz. Olha as coisas fazendo sentido aí, ó. O Thompson ordenou que ele fizesse um remédio pra mole dormir, Porque assim ele poderia usar a mole pra conseguir que a gente fizesse tudo o que ele pedisse, ordenasse, né? Ah, rapaz. Eu também. Ele te mantém por perto por amor a sua irmã. Já eu tô pagando uma dívida. Opa! Veja em seu rosto que não confia muito em mim, não é? Logicamente, doutor. Depois de tudo isso, Isso não pode estar acontecendo. Thompson pode facilmente fazer você confiar nele. Eu sei. O açougueiro é amigo do dono da irmandade lá. Eu vou te mostrar onde encontrá-lo. Depois você decide se precisa dessa verdade ou não. Concluído aqui, gente. E agora a gente tem que falar com o açougueiro. Fale com o açougueiro. As palavras do doutor me acertaram com força. Não pode ser verdade. Só tem uma forma de verificar isso. Indo falar com o açougueiro. O meu pior inimigo. Gente, será que tudo combinado a gente... O que é que é isso? Uma trama muito bem combinada. Uma verdadeira novela mexicana. Que é isso, rapaz? E aí apareceu o acampamento do açougueiro. Vamos pisar para lá. Chega de enrolação. Chega de conversa. Ih, rapaz. É muito longe para ir de energia. Não tem problema. A gente vai até a floresta densa. Fiquei intrigado agora, meu povo. Em saber como é que é isso aí. Uma conversa sincera. Fale com o açougueiro, né? Nossa, gente. O cara está usando a mole. Para que a gente possa fazer as coisas que ele deseja. O cara lá também quer matar os nativos, né? Envenenou a comida porque sabia que os nativos iriam saquear. Uma tramóia aí bem das grandes, né? E agora vamos até... O nosso arco inimigo açougueiro, né? Que a gente persegue a gangue do açougueiro desde o primeiro episódio, não. O primeiro capítulo do modo história, né? Onde a gente vê ali o sumiço da nossa irmã. E aí o açougueiro se torna, né? Um destaque. A gente faz até... Cria até uma gangue para concorrer com ele e fazer uma emboscada. Os lenços sombrios e por aí vai. E... Nossa, gente. Ó, acampamento bonitão aí. Será que os caras vão vir... Não, ó. Os caras vêm para cima, né? Na paz. Não, rapaz. Muito bonito, gente. Muito bonito aqui, tá? Tem loot. Vamos ver a qualidade do loot aí. É. Açougueiro parece ser um bandido paia. Não consigo passar por aqui? Ah! Beleza. Problema resolvido. Acampamento do açougueiro, rapaz. Já tive que chegar matando os homens dele, né? Os homens dele podiam ter me recebido, mas de boa. Mas não. Não me receberam de boa. E... Tá aí, né? Ó. Açougueiro Casey. Finalmente nos encontramos. Estou esperando há muito tempo para apertar sua mão, cara. Ó, pra apertar minha mão? Que conversa é essa? Onde? O quê? Você não quer? Ha, 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 ha. Aposto que vamos apertar as mãos. Sente-se e converse. Vamos nos dar bem. Você vai ver. Mas que tal comemorarmos primeiro? Vou te contar minha receita especial. Não me enche. Você está tentando ganhar tempo e esperar ajuda. Talvez. Cozinha a única chance de obter respostas. Ih... Então, o que você fará? Pegar a carne da cesta ou a arma do cinto da arma? Faça a carne do açougueiro. Então, ó. Vamos pegar aqui. Ainda me botou para cozinhar? Você sabia que os nativos me criaram? Morei com eles desde a infância. Então, quando ouvi falar do poder da sua irmã, sob o imediatamento dela poderia ser muito útil. E não fiquei parado. Está bem rápido a história, né? Aí faça a carne. A gente tem que cozinhar, gente. Não podia revelar o dom em mim. Então, peguei o corvo e ficou os cigares nele com uma faca. Ele fez o ritual se não fosse por você e você tirou a mola de mim. A essa altura, Tompice já teria controlado você. Coloca a carne na fritadeira. Vamos jantar em breve. E ainda o churrasco. Está demais. Noar e eu são bons amigos. Eu tenho a gangue a ele. Nomes diferentes, mas a mesma coisa. Mesmo agora, estamos trabalhando na mesma coisa. Preparando tudo para o Estrela do Oeste. Ei, minha garganta. Pega um pouco de uísque para mim. Está na mesa. Caramba! Ele usa você para causar problemas e o proteger para negociar. Exibe o poder dele. Promete esmagar a gangue do açagueiro. Haha, amo ele. Ele é inteligente. Sabe uma questão importante? Está para se resolver. quem vai ficar com o Silverton? Acho que Thompson pode chegar lá. Ele vai para a Silverton e eu sua mole. Porque é fácil demais enganar você. Pessoal, atirem! Mateu o açougueiro. Todo mundo forreio. E tu só chega atrasado, né, Rick? Mateu o açougueiro, rapaz! Um tubo raro do açougueiro aí, gente, ó! Matei o açougueiro, rapaz! O que é que é isso? Cobrir você já é natural para mim. É, com esse pimenteiro véio aí. Na verdade, você deve agradecer ao doutor. Ele me encontrou, contou tudo. Aquele top sonho. Senti algo desde o início. O plano é o seguinte. Ninguém sabe da morte do açougueiro. Vamos para a base da Irmandade e tire mole de lá. O doutor está esperando ali. Ele vai ajudar. Então, gente, concluímos mais um capítulo aqui. E agora, a gente tem que encontrar o doutor e será adeus à Irmandade, né? Vamos ver aqui, ó. Encontra-se com o doutor. Salva a mole é a coisa mais importante. Rick vai me ajudar com o doutor que está nos esperando na base da Irmandade. Então, a gente tem que voltar para a base da Irmandade. Eu vou ficando por aqui. A gente se encontra no próximo capítulo. Está sensacional. No próximo episódio do quarto capítulo do Modo História, gente. Está incrível. Altas descobertas. Sensacional, né? E aí é muito fácil enganar o nosso personagem. O que é que é isso? Mas, vamos em frente. Vamos ver como isso termina. Deixa teu like. Pinta esse dedinho. Comenta. Compartilha. Seu feedback é muito importante. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve porque só aqui você vai encontrar diversos conteúdos de Westland. Queria fazer o convite para que você possa se tornar membro e ajudar ainda mais o nosso canal. Então, clica aí no Seja Membro. Dá uma olhadinha nos benefícios exclusivos. E se topar se tornar membro, seja mais que bem-vindo. Bem-vinda. Queria fazer o convite aí para você acompanhar os outros episódios anteriores, tá? E agradecer o carinho e o apoio de vocês. Obrigado por tudo. Valeu e até a próxima!